Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E aí galera, acabou de chegar aí o evento dos elementais E eu vou estar ensinando vocês a como pegar o token de elemento E como você vai estar podendo conseguir sua máscara elemental E até skin de terra totalmente gratuita Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí E compartilha para os amigos Assiste até o final para não perder nada E bora para o vídeo Então galera, quando você entrar no jogo vai estar aparecendo esse banner Para mim não estava aparecendo, mas se não aparecer você vai na aba de anúncios que vai estar lá também Que é conferir o seu relatório booyah Quando você entrar, você vai estar entrando meio que em um sitezinho Que vai estar mostrando todas as suas estatísticas do jogo Todas as suas kills, a pessoa que você mais jogou junto e tudo isso E ao final você vai receber uma mensagem igual a essa que está aparecendo para você Indicando o seu elemento E aí você vai ganhar um token desse elemento Você só vai estar podendo ganhar um dos quatro E esse vai ficar guardado no seu inventário No dia 13 vai estar sendo liberado os tokens de coco Que você vai estar podendo usar cinco para trocar por uma das máscaras Você só vai conseguir a máscara do elemento que você ganhou E aí no dia 13 você vai estar podendo trocar Esses tokens que você vai ganhar no dia 13 também vão ser utilizados para ganhar a skin da terra de graça No dia 13 eu trago um vídeo ensinando a pegar esses tokens Eu pensei que ia chegar hoje, mas vai ser só lá no sábado Mas esse foi o vídeo de hoje Se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal e é nóis Valeu, valeu